Música Levou pra direita, pro Arthur Maia Gostando do jogo aqui pela direita Chama pra entrada da área ali pro Pimpom Cortou a defesa E a bola vai sobrando pro Pro Babesec escolhe aqui o Somália Aí o Somália já tocou Pro Gilmar Gilmar dá bolão aqui do lado esquerdo Pro jogador Samuel Fez o drible, tocou pro Denis, bateu pro gol GOOOOOOOL 2x0 tenta a recuperação Vai se mandando ali o Adriano Pardal Reclama Jonathan tava pedindo, ele achou bem o Dodó Samuel foi quem chegou E ficou com a bola Tentou o lançamento A bola fica com o foguinho Zulu foi desarmado Bem no lance, o zagueiro Samuel Mais uma jogada do Samuel Vai embora o zagueirão Preocupado, Beto, sua malha na área Primeira trave, sua malha Olha a sobra GOOOOOOOL É de Samuel, é do ABC Um escanteio cobrado na primeira trave O Somália brigou pela bola Veja de novo E o Samuel vinha entrando E com oportunismo de ataque Passou pelo Patrick Marinho Donizete O cruzamento na área Ela vem fechada Chegou pra rasgar de lá de trás o Samuel Música 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 O Wendel, o passe na frente para o Nilson, foi bem ligeiro, o Samuel botou pela linha. O Wendel. 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 Michel Schmuller. Samuel. Chamou ali, ó, o Denis Marques. Lançamento pra ele. Dominou o Denis, tentou sair da marcação. Ajudou. E novamente ali o Otávio. Agora certinho deixou com o Samuel. Bateu pro gol, Márcio. Tchau. 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 a defesa rasgando ali o Samuel mandando pra escanteio. ... com a perna direita, voltou e ajudou o Fábio Lima. Aí o toque do Samuel. ... com o primeiro, cortou bem, puxou no pé direito, fez o cruzamento. Swellington travou e o Samuel completou pra ele. Vem de novo a ponte, Daniel Borges, cruzamento. Subiu pra cortar de cabeça, Samuel, o escanteio pra macaca. ... ... vizinha. ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto